Grandes nomes já passaram pela história Nomes famosos tiveram seus dias de glória Porém o tempo se incumbiu de apagar da memória De muitos que um dia o adoraram Nomes de reis, de príncipes ou governantes Algumas vozes que ficaram tão marcantes Alguns deles até provocaram céus Hoje esquecidos no esquecimento tão cruel Mas um nome que jamais foi esquecido Este nome pode ser falado milhões de vezes Não existe nome igual a esse Ele é tão forte nem o tempo vai apagar Nesse nome até o inferno estremece É o nome, sobretudo nome É o nome de Jesus Grandes nomes já passaram pela história Nomes famosos tiveram seus dias de glória Porém o tempo se incumbiu de apagar da memória De muitos que um dia o adoraram Nomes de reis, de príncipes ou governantes Nomes de reis, de príncipes ou governantes Algumas vozes que ficaram tão marcantes Alguns deles até provocaram céus Hoje esquecidos no esquecimento tão cruel Mas um nome que jamais foi esquecido Este nome pode ser falado Milhões de vezes Não existe nome igual a esse Ele é tão forte nem o tempo vai apagar Este nome até o inferno estremece É o nome, sobretudo nome É o nome de Jesus